Ante um jovem, gente, que foi atropelado, só que não para por aí, olha só o momento do atropelamento. É impressionante, você viu que ele vai sendo arrastado ali em cima do veículo, estava cheio de gente ali, ó. Meu Deus do céu, essa cena realmente impressiona. Olha, estou assustado aqui acompanhando junto com você. Só que não para por aí, não parou no atropelamento. Depois, esse jovem foi executado. Uma câmera, inclusive, captou o barulho do atropelamento seguido dos tiros. Será que é aquela primeira imagem, Daniel? Não sei se é aquela primeira que está com o áudio. É essa aí? Vamos ver. É, a vizinhança, olha. Rapaz, é muito tiro, hein? Muito pipoco, dá nem para contar ali. Foi, sem dúvidas mesmo, uma execução. A vítima foi identificada como João Vítor Abreu, de 19 anos. O Índio Maringá esteve agora à tarde na delegacia de Sarandia, onde esse crime aconteceu. E tem as últimas informações sobre o caso. Vamos lá. Ainda sobre o crime brutal registrado no final de semana aqui na cidade de Sarandia, onde, por essas câmeras de segurança, dá para ver com exatidão o momento em que o ciclista João Vítor Abreu, de 19 anos, ele é atropelado e, na sequência, morto com 26 tiros. Isso aconteceu na madrugada de domingo. E o fato chama a atenção. O fato registrado na Avenida Cuiabá, ali próximo ao cruzamento com a rua Santarém, no Jardim Esperança. Dá para ver o exato momento em que a vítima estava saindo de um lounge, é cercada e executada a tiros. Antes, aconteceu atropelamento. Quem tem mais detalhes sobre esse crime brutal é o delegado-chefe da Polícia Civil de Sarandia, doutor Adriano Garcia. As imagens deixam claras as intenções dos criminosos. Sim, Índio, pelo menos seis pessoas ali ao lado da vítima, a vítima de costas para o veículo atropelador. Esses criminosos imprimem ali 60, 80 km por hora, atropelam a vítima que se encontra de costas, uma bicicleta. A vítima é lançada a cerca de 30, 35 metros de distância, vai ao chão, logicamente. Dois indivíduos desembarcam pela porta traseira desse Fiat Tempra e efetuam aproximadamente 26 disparos contra essa vítima. Logicamente, tem morte instantânea. Eles imprimem fuga a esse veículo de cor escura, a grade do veículo fica no local do atropelamento, próximo ao cadáver. E, na sequência, esses indivíduos vão para o Jardim Nova Aurora e até um fogo a esse automóvel. Antes, retiram as placas dianteira e traseira desse automóvel. Doutor, quem era o João Vítor Abreu? Ele não tinha indicativos criminais índio, mas o círculo de amizade dele indicava que ele andava com pessoas dedicadas a atividades criminosas. Doutor, quem souber sobre os assassinos pode entrar em contato por qual canal? WhatsApp, da parte da Polícia Civil, telefone 44 99137 9773. Lembrando que o anonimato do denunciante é assegurado. Esse caso aí você viu que tem um detalhe diferente, que serve até de alerta. Então, a vítima na história não tinha antecedentes criminais. Diferente da maioria das execuções que a gente mostra aqui na programação da Rede Massa SBT. Mas, segundo a polícia, estava com más companhias. Olha aí, um alerta, inclusive, para os pais, que eu sei que muitas vezes insistem com a garotada e nem sempre são ouvidos.